No vídeo de hoje eu vou estar testando a nova atualização da melhor addon de One Piece jogando minigame e não escolha a porta errada com o meu amigo Klau. Então assiste o vídeo até o final e veja quem foi o grande vencedor. Bom, Klau, é isso aí mesmo, mano. Estamos na One Piece Japa, cara. Cara, na minha opinião, velho, é a minha addon favorita, mano. Eu sempre jogo ela com meus amigos. Mano, é muito legal, velho. Então, ela teve update, é o que a gente vai testar hoje. Também é uma das minhas addon favoritas. E, bom, eu não sei se você sabe, né, mas a gente começa aqui no barzinho da Vila Fuxia. Eu acho que é Fuxia o nome da ilha, eu não sei. Eu acho que é... Então, e você sabe por que a gente tá aqui, cara? Hum, não. Então, porque a gente tem essa moeda aqui, que é 10 de Beli. E pegando esses 10 de Beli, mano, a gente consegue escolher entre pirata, marinheiro ou não ser nenhum deles, tá ligado? E, bom, eu quero ser pirata, cara. Eu quero ser pirata, mano. Cara, se tu vai ser pirata, eu vou ser marinheiro. Ah, boa. E também tem aqui, ó, qualidades do rei, rapaziada. Esse aqui serve o quê? Talvez eu tenha a chance de vir com o haki do rei. A chance é de uma entre 10. Então, ou seja, tem que ser muito sortudo e... Não veio, cara, não veio, velho. É, deixa eu usar aqui e... Crazy. O quê? É... Uou, veio! Caraca, você é sortudo então, mano. Bom, rapaziada, eu não tive a sorte, né? Mas vocês podem estar liberando depois. E, bom, Cláudio, eu chamei você aqui hoje porque essa semana teve o update da One Piece Japa. E eu chamei você pra gente estar testando aqui as novas frutas. Frutas que teve o update e fazer um não escolha a porta errada. Quem é a 3 primeiro, vence, pode ser? Beleza. Tá, mas, ó, rapaziada, antes de tudo, eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas essa Adam funciona da seguinte maneira. Conforme mais XP você ganha, mais forte você fica. Então é por esse motivo que eu vou chegar aqui e você tá muito XP pra mim e pro Cláudio, cara. Pra gente já tá, tipo, no nível máximo, praticamente. Olha aí, ó. A vida aumentando, tá vendo, Cláudio? Uhum, virou o milhante da frota. Tá, poxa, se liga. E aí, tamo com a vida máxima que é 80. E eu me tornei, creio eu, que o rei dos piratas. E aqui também tem dois baús. Um que é a roupa do Goldy Roger, com o haki da armamento. E aqui é a roupa do Luffy, mano. Qual você quer usar, cara? Vou deixar até você escolher, meu mano. A roupa do Luffy, né, mano? Ah, mentira. Só porque eu gosto muito do Luffy, cara. Eu não tenho a tela, mas beleza, eu escolhi. Pronto, já peguei minha roupa. E aí, vamos fazer um pedra, papel e tesoura pra ver quem vai ser o primeiro a pegar? Eu não tô com muita vontade de jogar pedra, papel e tesoura. Beleza, como é que a gente vai fazer isso? Desse jeito aqui. Esse daqui é o poder da edição. Vamos lá, então, Cláudio. Já, então? Pode ser, pode ser. Vai, um, dois, três e joquei pô. Eu ganhei, você demorou, você demorou. Você demorou, você viu, você viu. Você acha que foi justo? Ah, mano. Ou você quer ir outra? Pode ser outra, pode ser outra. Vai, joquei pô. Ganhei de novo. Bom, minha cor é a marrom, mano. Eu sou amarelinho, mano. Mano, a gente tá um pouco próximo uma da outra, mano. Eu espero que eu pegue alguma fruta que teve update. Eu peguei uma fruta que teve update, cara. Eu não sei se eu peguei. Então, eu peguei a bomba, mano. A bomba, bomba o nome, ó. Toma. Ih, rapaz. Meu Deus. Qual você pegou? Peguei... Acho que é ice, eu não sei. Como é que a gente pega? Qual fruta é essa? Aguro. Uh, Aguro? Olha aqui. Em partida do shift, eu muda os ataques. Bom, como eu sei que essa addon explode muito, o que você acha de a gente pisar nesse command block pra tirar PP em outro lugar? É, já tá aqui. Eu nem esperei, velho. Bom, Cláudio, quando você falar já, eu vou ficar pronto, mano. Eu só tenho que fazer isso daqui, se eu não me engano. Aê, vai. Quando você falar já, hein. Ah, deixa eu ver aqui. Você precisa colocar na barra rápida mais à esquerda. Como assim? Cara, o que você tá falando, mano? Eu tenho que ativar o buchoco. Ah, você tem que deixar na primeira hotbar, velho. Ah, vou deixar o hack do rei, então, pô. Não, o hack do rei é na segunda hotbar e na primeira hotbar do armamento. Aí, galera, é um tutorial do Crazy 1007, mano. Gente, já tá indo? Mano, já vou começar a te atacar. Você tá demorando muito. O hack tá passando tempo. Bora, 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 bora. Vai. Nossa, tá? Que isso? A minha fruta é muito ruim, cara. Se você perder pra minha fruta, mano, eu tô com a bomba, velho. Meus ataques não tá saindo. Você não tá nem tomando dano, né? Não. Nossa. Ai, isso, a fruta é muito forte, cara. Calma. É sério que você não tá tomando dano? Não. Ai, será que eu tô com o hack desativado? Não. Ó, aqui on. Vixe, o porquê? Minha fruta é fraca. Olha isso. Ah, agora você tomou. Agora você tá tomando muito. E aí, Cláudio? Caiu no buraco aí, parceira? Caiu no buraco aí, parceira? Nossa, tô te dando muito tiro. Nossa, quanto de vida você tá? Sai, sai de perto de mim. Quase o máximo. Sério? Nossa, minha fruta não dá nada de dano, então? Mano, é porque você não tá sabendo jogar, cara. Você dá muito mais dano nos ataques do que na porrada, velho. Toma. Por que você tirou essa transformação? Tá, galera. O Cláudio, ele é uma pessoa muito esquisita. E... Toma. Oh! Tô aprendendo a jogar. Aqui. Toma. E agora? Tá dando dano isso daqui? Ai. Nossa, sua fruta é muito forte, cara. Sua fruta realmente é muito forte. E... Toma. Nossa, é muito forte. Sai daqui. Sai de perto de mim. Toma. Eu acho que essa daqui não vai ter como, galera. A fruta do Cláudio é muito mais forte que a minha. Ah, como ele é fraquinho, galera. É sério? Eu não tô te dando nada de dano? É fraco, mano. Nossa. Mano, você é muito forte. Só que você tá usando os ataques da pior maneira possível que você poderia usar, velho. Vamos lá. Toma aí. Toma aqui também. Ai. Ah, mano. Não vai ter como, velho. Não vai ter... Nossa! Tá, poxa. Agora você tá caindo. Que isso, hein, Cláudio? Não, meus ataques não estão saindo, cara. Mano, e se eu te falar... Se você soltar mais dois ataques, eu vou de malo, mano. Eu vou de... Eu vou de... Eu vou de combis e bebes. Ai. Tô... Ah, na porrada não, né? Se você quiser vir pro PVP, você vai perder, Cláudio. Você sabe disso, né? Na porrada tinha que... Mano, o Haki do Rei não funciona em mim. A gente é o mesmo nível, cara. Nossa! Mas é. Seus ataques são muito fortes. Nossa! Para de fudar ataque. É, rapaziada. Não ia dar. Não ia dar. Não ia dar. 1x0 pro Cláudio. Bom, Cláudio. Volta aqui pra nós, então. Vixe, que papinho. Pô, rapaziada. Tá 1x0 pro Cláudio e ele não pode vencer mais duas. Então vai lá, Cláudio. Você é o primeiro. Ô, eu já vou aproveitar e também vou pegar alimento. Porque eu nem peguei alimento, cara. Aqui, ó. Vai. Qual cor você vai pegar? Vamos ver. Eu vou... Ah. Ah, purple. Acho que é legal, mano. Vamos ver. Laranja, pô. Laranja. Troca, troca, por favor, por favor. Mano, não escolha a porta errada, gente. Não pode trocar, cara. Não tem como, tá ligado? Escolher a porta errada é isso, tá ligado? Vamos ver. Mano, se for a op, eu peguei uma fruta que tem ataques novos, cara. Deixa eu ver. É a op. É a op. Ih, eu não tô entendendo. Ah. Run! Que isso, Cláudio? Eu tô muito... Que... Que... Que isso? Vamos lá, Cláudio. Você tá pronto? Óbvio. Sempre. Então demorou. 1, 2, 3, valendo. Run. Eita. Vem pra minha mão. Que isso? Você pegou a mago. Nossa, você tá muito sortudo, cara. Mano, eu acho que a minha espada perto... A minha espada não, né? A minha fruta perto da sua. Acho que não vai ser nada, velho. Toma. Vê. A minha é forte? Nossa. Fortinho, mas calma aí. Ih, run. Vamos lá. Nossa, aprendi. Beleza. Hein? Ô, louco. Toma. Toma, eu tô aprendendo a jogar. Caraca. Mano, essa área atualizou, tá muito da hora, cara. Ai. Que isso? Mas a software tem muito mais sorte, Cláudio. A software tem muito mais sorte, cara. Que isso? Ai, 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 ai. Mano, se eu ganhar aqui, eu vou ter que jogar muito. Sai. Ai. Nossa, olha isso, Cláudio. Você viu isso, velho. Ah, mano. Não, eu tô curtindo jogar essa lado, velho. Peguei a azul, mano. Bora, bora, bora. Vamos rápido, vamos rápido. Preto. Preto. Demorou, vamos lá, então. Mano, eu peguei outra fruta que tem ataque novo, Cláudio. Eu estou com a pica-pica no mi. Cavalo. A light. Uou. E aí, vamos aí? Bora, pô. Tá uma coisa aqui. Tá uma 1, né? Então demorou, então. Como é que ativa a gear, mano? Você pegou a gomo? Uhum. Então, você vai ter que ativar o seu haki. Nossa, a gomo tem um monte de ataque novo. Você vai ter que ativar o seu haki, pra depois ativar a gomo, mano. Ó, ativa o seu haki do armamento. Ativei. Tá, agora você vai ver que tem os gears, que tem os números, certo? Uhum. Aperta shift. Ficou o número 4. Ah. Agora você segura. Uou. Cláudio. Recentemente teve essa brinca no mangá, vamos aí, velho. Caraca, fica parado de um pouco. Tá muito bonito, porque antigamente você ficava meio que com a skin do Luffy. Agora você tá com a sua skin, cara. Pô, curtir, mano. Vamos aí? Vai. Bora. 1, 2, 3, valendo. Ai, Cláudio. Toma. Nossa, a sua fruta é muito mais forte que a minha, cara. Vai. Ai, consegui a minha fruta. Toma. Acabou meu... Acabou meu bagulho, velho. Você tirou a sua fruta, você desabilitou o haki. Não, pô. É que acabou a... Acabou o tempo do gear? Nossa, toma. Acabou o tempo do bagulho, né? Eu tinha muita pouca energia. Ai. Não vai, mano. Você não vai nadar, né? Você sabia que você tá... Nossa. Você tá decretando a sua... Nossa, Cláudio. Por que você foi nadar, velho? Volta... Você é usuário de fruta, mano. Por que você tá nadando, mano? Nossa. Bom, rapaziada. 2x1, mano. Crazy. E se eu ganhar mais uma, eu vou ser o grande vencedor. E, Cláudio, não é por nada não, mas você vai perder esse PVP aqui, cara. Tô sentindo que eu vou ter sorte. Você pegou a goma das minhas frutas, tipo, e nem soube usar, cara. Você foi azarada, hein? Não, é porque a minha forma acabou, pô. Não, não. De boa, mano. Mas aí, Cláudio. Então, Cláudio, ou você ganha essa, ou eu vou ganhar, tá ligado? Porque só tem mais três portas. Minha cor é verde e eu peguei a Rie Rie Nomi, cara. Qual cor você pegou? A branca. Mano, já pensou? Você pega a mera e vai ser, tipo, Rie contra a mera? Seria a época? O que você pegou? Nossa, seria muito épico. Ah, peguei Rie Nomi, eu acho. Nossa, a Yomi? Ah, pô, Rie Nomi só é a fruta mais roubada dessa ato. Cara, tem nem que se reclamar, né, velho? Beleza, comi aqui minha fruta. E aí, vamos aí pro PVP? Bora. Pra eu ganhar isso daqui, Cláudio, eu acho que eu vou ter que ser mais esperto. Tô com a Rie Rie, mano. A fruta do Alkid. Ah, bora, 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 bora. Ó, ativei meu haki. 3, 2, 1, valendo. Tá, eu não sei usar a Rie. Tá, eu tô começando a aprender a usar a Rie. Que isso? Tá, pelo que eu tô vendo, a Rie, ela é bem... Já era, Cláudio. Já era, Cláudio. Já era, Cláudio. Já era, Cláudio. Eu consegui descobrir o que eu queria. Toma aí. Ai, Cláudio. Beleza? Eu te ajudo. Nossa, tá na água. Tá na água, hein, Cláudio. Toma aí, ataquezinho de gelo. Cara, eu sabia que a Rie tinha esse ataque, mano. Eu sabia, velho. Toma. Ele tá tomando dano aí, Cláudio. Toma. É sujeira, né? Mano, a Rie consegue ter muito roubado nessa área, rapaziada. Vai que soltar mais uma. Ai, galera. Eu acho que essa daqui não vai dar pro Cláudio, não, hein, mano. Não vai dar pro Cláudio, não. Enquanto a diminuição tá aí, Cláudio. É, Cláudio. Nossa, velho. Nossa, mas esse muito pouco... Não desumiu de nada. Nossa, mas esse muito pouco não acaba nunca, velho. Que isso? Vai acabar já, pô. Não vai acabar... Mano, olha isso, Cláudio. Você tá preso, cara. Você não consegue... Que isso, galera? Que isso? Vocês tiveram uma aula de como jogar com a Rie Rie no Mi. Mas, bom, rapaziada. O vídeo de hoje eu fiz um Não Escolha a Porta Errada. Pra estar testando as frutas, que é algo que vocês gostem. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, tipo, ensinando a como jogar a Ada, como ficar forte, conseguir hackear, etc. Vocês comentam. E, bom, Cláudio, qual nota você dá pra essa Ada, cara? Cara, eu dou um 10. Um 10? Cara, como ainda não tem o Nika, eu dou nota 8, tá ligado? Mas, quando sair o Nika, com certeza vai ser uma nota 10. E, bom, galera. Vocês estão assistindo esse vídeo. Eu desafio vocês a comentar qual nota vocês dão pra essa Ada. E até o próximo vídeo.